Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pode parar! Para! Para! Não! Sai daqui! Pode parar! Não! Por favor! Não! 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 Por favor! Pode. Ai, por favor! Flame para! Pare de follow me! revolutionize! Come on! Está aonde? Tem a久b bawção! Flame, está a chegoperation! Continue, segue! Sai daqui, eu já fico... Toma! Ai, para com isso. Para. Para com isso. Para com isso. Que merda. Para com isso. O que é isso aqui? Vamos tomar banho com a mãe? Não, não. Fica cheiroso na escola. Eu estou fazendo vídeo. Eu estou fazendo vídeo. Que legal. É bom, me escuta. Deixa eu falar, cara, eu estou fazendo vídeo. Ah, não. Não é possível que ele sumiu. Para com as minhas crianças. Já passaram ônibus. Ele viu essa situação toda e ia se ajudar. E é assim que ele tira. A mãe que a última pessoa se negatar. O que é? Acho que ele está digitando alguma coisa, viu? ó tu para de me seguir para de me seguir para de me seguir o modo oi 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 tem quatro seguindo eu vou falar que é Não, o quê? E ele falou, senão o seu filho não acabou, não, então é o sétimo, o quê? O que? O que é o sétimo? E se tivesse o sétimo, ele estaria tarde. Tivesse bombado, falou que... E tem quantos seguidores? Eu tenho... Eu tenho... Mil... Mil... De... Mul... Vamos lá. Sui... Vamos lá! Sessões... Gui no canal. Peraí, vou falar mais C, Gui, C, T, Luiz. C, Gui, C, T, Luiz. C, Gui, C, T. Gui, C, T, Luiz. 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 Pegar 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 A Ni Não Dus Ma Ma Ha Ma K K Kus Anda Anda Du-du-du-du-du Ah Vamos brincar de esconde-esconde aqui no bloco O 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